B stage valeu B stage valeu Vem aqui na Valeu Deixe na Valeu Para que chезo Para que chezone Para que chê Para que chê Segura 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 Seu Ei, não segura, ei, tira, tira Sem batalho tá legal Sem batalho tá legal Esse é qualquer animal Esse é qualquer animal É qualquer coisa, não tem Vem que diz o bom de Deus Não deixe a galera se afetar E chá, muito bem Pega a pita dessa Vai começar, vem com essa, começa Vai começar, vem com essa, começa É pesado na avenida É pesado na avenida Segura, ei, ei, ei Segura, ei, ei, tira Segura, ei, ei, tira Segura, ei, ei, tira Sem batalho tá legal Sem batalho tá legal Esse é qualquer animal Tem batalho tá legal Tem batalho tá legal Tem batalho tá legal E se é qualquer animal Não deixe a galera se afetar Tá bonito demais Deixa se for dançar Vai, vai, vai! Deixa minha galera se aperta, se tá bonito demais Pega a pica que eu não faz, para que eu não chegue Vai começar meu corpo, vai começar meu corpo Arrebentando na brindida, arrebentando na brindida Você já segura, é, 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 segura, é, é, eu vi Segura, é, 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 segura, é, eu vi Vem pra puta legal, vem pra puta legal Esse bloco é um animal, esse bloco é um animal A mocinha! A roda louca! A roda louca!